A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 1º de outubro de 2022 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas da raça puro sangue inglês a partir das 13 horas e 30 minutos. Falo isto porque meia hora antes uma prova da raça puro sangue árabe abre e abrilhanta o festival. Grande abraço ao Dr. Claudio Miragai, titular do Estúdio Nova República que está conosco neste projeto. Estúdio Nova República que é três vezes campeão das estatísticas de Cidade de Jardim e ano após ano está sempre entre os primeiros colocados. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro para 1.100 metros areia pela variante, um handicap para produtos de 4 anos e mais idade vencedores. Passatempo número 5 do Estúdio Flor de Lotus tem o meu voto, ele tem retrospecto suficiente para brilhar por aqui. Eu vou deixar para segundo o Jazzman número 3 do Estúdio Vinícius Roers, um rival de respeito. 5 e 3. Possibilidades ainda eu vejo no Henrique Eite número 1 e no Vai Futuro meia dúzia defensor do Estúdio Nova República. 5 e 3, diferenças 1 e meia dúzia. Segundo para 1.300 metros areia, para fêmeas de 3 anos e mais idade, prova especial Jacutinga 2022. Be Our Guest, número 5 do Estúdio Nicolás e Henrico Jaruzzi, vem de vitória, tem tudo para repetir a dose. Eu considero de quem? Número 2, filha do Drosselmeier, uma rival a ser temida. 5 e 2. Possibilidades ainda eu vejo em Havana Time, número 4, que na última apresentação escoltou a Be Our Guest. 5 e 2, diferença número 4. Terceiro para 1.600 metros areia, para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória. 4 até 2, 5 até 3, 6 até 5, 7 até 6. 8 anos e mais idade até 7 conquistas. Quarter Pound, número 2. Montaria do Idevaldo Silva, foi segundo colocado na última apresentação. Desta vez acredito que ele vencerá. Honest Bird, número 4 do Aras Valentim, sem dúvida alguma vai dar trabalho ao meu indicado. 2 e 4. Cuidado ainda com o Rio Te Amo, número 3, do Estúdio Nova República. 2 e 4, diferença o 3. Quarto páreo, 1.500 metros areia, transferido do gramado. Um handicap para produtos de 4 anos e mais idade vencedores. O páreo ficou reduzido a 4 participantes. Destes eu indico o Dragster, número 7, do Aras Valentim, que está agora em uma turmação bastante favorável. Our Captain Lewis, número 2, do Estúdio Nova República. É seu principal rival. 7 e 2, a minha ordem. Quinto páreo, 2.000 metros areia, transferido do gramado para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Jungle Man, número 5, do Estúdio Irmãos do Turf. É o melhor retrospecto, principalmente com a mudança de pista. É do Brasil, número 7. É seu principal rival. Cuidado com ele, também com muita chance de vencer. 5 e 7, a minha ordem. Essa dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, bonecão do posto, meia dúzia da Cordelaria São Paulo. É meu indicado para o complemento da Trifeta. 5 e 7, diferença o meia. Sexto páreo, 1.200 metros areia pela variante, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Guardian Thunder, número 2, do Estúdio Ahá. Animal com vitórias no Hipódromo do Cristal. Estreou muitíssimo bem em Cidade Jardim, com o segundo lugar. Dificilmente será derrotado. Ele que vai na condução do campeão Jorge Ricardo. Merch Madness, número 1. Filho do Setembro chove, com o segundo lugar em janeiro. Reaparece em condições de brigar também pelo primeiro lugar. 2 e 1, a minha ordem. Pandora's Box, número 8. Melhor nome para terceiro. 2 e 1, diferença o 8. Sétimo páreo, 1.100 metros areia. Transferido do quilômetro gramado. Um claiming das categorias C2 e C3, para produtos de 4 anos e mais idade, até uma vitória. O Hambúrguer, número 1, foi o principal beneficiado com a mudança de pista. Vai ter o meu voto. Ele que vai na condução do Fernando Larroque. Zanotto, número 2, descendente do Tiger Heart, em Mãe Spring Halo. Acredito que vá produzir bem em pista de areia. 1 e 2, a minha ordem. Zoião, número 7. Fica sendo o meu complemento de trefeta. 1 e 2, diferença o 7. Oitavo páreo, 1.400 metros areia. Transferido do gramado, para potrancas de 3 anos, sem vitória. Pura inspiração, número 4. Filha do Goldkovic, tinha duas apresentações discretas no gramado. Em seu compromisso mais recente, na areia, obteve o segundo lugar. Vem para este páreo de transferência como força. Célebre Guerra, número 5. Do Araski Grande, uma filha do War Secretary. Deve fazer uma boa estreia na condução da Jeanne Alves. Minha ordem, 4 e 5. Royal True, número 2. Filha do Kentuckian, o meu terceiro nome no páreo. 4 e 5, diferença número 2. Chegamos ao nono páreo. 1.400 metros areia. Transferido do gramado, para produtos de 3 anos, sem vitória. E sem colocação, até o quarto lugar em São Paulo. Ou no Rio de Janeiro, nos últimos 60 dias. Com um mínimo de duas apresentações. Jake Blues, meia dúzia do Hackstude, pela última apresentação que fez. É destaque. Vai ter o meu voto. Deixei a quarta parada, número 3. Veloc, filha do Victor Isauers. Para a composição da exata meia dúzia e 3. Bela Mel, número 9. Na minha opinião, vai completar a trifeta. Meia dúzia e 3. Diferença número 9. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.100 metros areia. Pela variante, transferido do quilômetro gramado. Destinado a fêmeas de 3 anos e mais idade, sem vitória. Impossível marcar contra All Magic, número 10 do Aras Freeway. Deve vencer com certa facilidade por aqui. Considero a Pink do Iguaçu, número 4. Filho do Enzel Blade, a sua maior rival. 10 e 4. Real Baronesa 3. Filha do Curtiê. O meu terceiro nome por aqui, 10 e 4. Diferença número 3. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo. Para a reunião de sábado, 1 de outubro de 2022, no hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão das estatísticas de Cidade Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br youtube.com.br Turfonline1 Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br Turfonline1 Temos ainda instagram.com.br Turfonline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!